Olá, muito boa tarde, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga e boa tarde pra quem? Pra ela, quinta-feira sua linda, a famosa véspera de sexta, seja você aí de casa muito bem-vindo aqui em casa, a casa é minha, a casa é sua, é um prazer receber você aqui em casa, você que nos acompanha de casa, do trabalho, da onde que você está nos assistindo, é da tela da TVCHD, é da tela do seu celular nas nossas páginas de Facebook, tô sabendo que tem uma galera que me acompanha pelas nossas lives, será que é o seu caso? Então pega seu celular, acessa aí, arroba JPNewsMS, arroba Cultura e TVC, são duas páginas de Facebook com transmissões de live que acontecem simultaneamente, por favor meu diretor, os nossos arrobas na tela, arroba JPNewsMS, arroba Cultura e TVC, fica à vontade pra interagir, pra mandar seu beijo, seu boa tarde, seu alô, que eu vou responder aqui, à medida que for rolando o nosso programa. E se você quiser, se você preferir, você pode me mandar um áudio, uma selfie, um vídeo, um recado no nosso WhatsApp, manda no 996697152, são os nossos canais abertos pra comunidade, eu quero conversar com você aí de casa, viu? Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho, dia nacional de combate à cefaleia, você sabe o que é cefaleia, meu amigo Ricardo? Dores de cabeça. Quinta-feira é o dia do nosso quadro Explicando Direito e hoje nós vamos falar sobre aposentadoria, isso é papo pra jovem, viu? Também é quinta-feira, dia oficial de você postar aquela foto velha nas redes sociais, é dia de TBT e Mari Verde chega já já com o quadro Hashtag TBT. Vamos começar com o Explicando Direito? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já parou pra fazer as contas de quanto tempo falta pra você se aposentar? Eu já. Quantos anos faltam pra você deixar de trabalhar e viver da sua aposentadoria? Já fez esses cálculos aí? Mas será que viver somente com o dinheiro da aposentadoria, aquela que vem lá pelo INSS, é suficiente pra manter as suas contas sempre em dia? Talvez não, né? Um dos recursos acaba sendo a previdência privada. Mas será que esse caminho que pode efetivamente valer a pena? A ferramenta é a mais interessante que existe hoje no mercado? Pois bem, essa resposta eu não sei, por isso que o quadro Explicando Direito de hoje recebe o administrador de empresa, MBA em Mercado de Capitais e consultor da XP Investimentos aqui em Três Lagoas, Rafael Andrade Teixeira. Então vamos embora, roda a vinheta! Bom, já estou aqui ao lado do meu convidado do dia, Rafael, seja bem-vindo, boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Você que já é de casa, tá hora de te receber, fazia tempo que você não dava as caras aqui, né? Fazia um tempinho, eu tô me sentindo em casa já, tô ficando à vontade na frente da TV. Por favor, por favor, sinta-se mesmo. Rafael, hoje a gente vai falar de um assunto que parece coisa de idoso, né? Coisa de gente com uma idade mais avançada, mas acho que não. Acho que é papo para jovens já começarem aí se programando, que é a tal da aposentadoria. Com certeza, quanto antes você começar a pensar na aposentadoria, mais fácil você chega nela e de forma mais tranquila para chegar nela também. Quando a gente fala de aposentadoria, um dos principais aliados nossos é o tempo, né? Então, quanto antes você começar a olhar para esse lado, mais fácil você vai chegar nela ali. Então, esse é o nosso papo de hoje, a gente pode ajudar dando dicas de como você se aposentar de uma forma tranquila e a gente vai tirar as dúvidas do pessoal que tem bastante. Deve ter bastante aí, né? Com certeza, e digo por mim, mesmo porque tudo que a gente mais quer é um conforto. Isso em qualquer fase da vida e conforto em todos os sentidos, principalmente o conforto financeiro na terceira idade, né, Rafa? Mas vamos lá, porque quando a gente fala assim de aposentadoria, INSS, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos brasileiros, inclusive da minha, é a questão da previdência privada. Não, não dá para viver de INSS, não, eu tenho que fazer minha previdência privada. Por muitos anos, previdência privada, assim como a poupança, eram assim, a menina dos olhos. Vale ou não vale a pena? Não vale, vale. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre tem que analisar pessoa por pessoa, cada um tem uma realidade, mas comparando previdência pública e previdência privada hoje, é vantajoso você ter uma previdência privada. Por quê? Em média, o pessoal muito fala, até você citou aí, as pessoas, será que eu consigo viver com a aposentadoria do INSS? Em média, hoje, a aposentadoria do INSS paga R$ 1.500. É possível hoje, com a atual inflação, com os atuais números que nós temos hoje, viver com R$ 1.500? Criar uma família, pagar um colégio de um filho, é uma situação um pouco mais complicada. Então, a gente tem que começar a ver isso. Com previdência privada, você já consegue um pouco mais. Por quê? Desde 2018, mudaram bastante as regras de previdência privada. Antigamente, elas eram bem engessadas. Então, as rentabilidades delas acabavam sendo um pouco, não era tão atrativo. Então, desde 2018, isso aumentou muito. Então, você tem grandes gestores de fundos, grande gestão de patrimônio com fundos de previdência, que rentabilizam muito bem e isso corresponde a menos prazo de acumulação de patrimônio, maior valor quando você for se aposentar. Então, isso faz mais sentido pra você ter um retorno maior lá na frente. Sem contar que a previdência privada te traz vários benefícios, como, por exemplo, a gente passou agora pelo imposto de renda. Você consegue, pela previdência privada, abater mais imposto de renda. Então, ele é um ótimo instrumento pra isso também. Então, tem casos que a gente vai olhar a questão tributária também, ver como que tá, e às vezes é uma previdência privada pra poder reduzir a base de cálculo dele ali. E isso traz um benefício maior pra ele também. Então, é dinheiro que ele tá trazendo lá da frente pra hoje, que ele pode reinvestir, utilizar, e aí é a critério de cada um. É pensar no longo prazo, né, Rafa? Mas qual que é a diferença do fundo da previdência privada pra outros tipos de fundos de investimento? A previdência privada, a previdência pública é a previdência que nós temos do INSS, que você, recentemente mudamos também de regra, é um, esse é um receio que a gente tem muito também, referente à previdência pública. Que, ah, tô me programando pra estar com 65 anos, mas será que até lá eu vou conseguir me aposentar? Então, esse é um receio que muita gente tem, e eu prefiro não, eu prefiro não correr esse risco. Eu prefiro eu fazer a gestão do meu patrimônio, e ali eu consigo direcionar pra onde eu quero. Por isso, a previdência privada se torna mais atrativa nesse sentido. E aí, vem as vantagens, que eu consigo ter a facilidade também de escolher o tipo de investimento que eu quero. Quando a gente fala de previdência privada, a gente tá falando de longo prazo, geralmente mais de 10 anos. Então, você pode trabalhar com investimentos, até com previdência, até com um pouco mais de risco. Então, ah, eu posso colocar na previdência, às vezes, de ações, por exemplo. Quando a gente fala em longo prazo, a chance de um retorno positivo é muito maior. Então, você tem essa facilidade hoje de poder ter um tipo de previdência. A outra é mesmo montar uma carteira previdenciária. Então, eu tenho 10% em renda variável, 10% na previdência de multimercado, 10% na previdência de renda fica. Então, você consegue fazer uma gestão do seu portfólio de previdência também. E tem a facilidade também, o cenário nosso econômico é muito dinâmico. A gente tem juros altos, juros baixos, como agora a gente tá com juros mais elevados. Então, você pode ter a facilidade de mudar a estratégia sua da previdência privada sem a tributação. Um exemplo, a gente saiu de um cenário de juros de 2% a um ano e meio atrás. A gente tá agora quase 13% de juros. Então, quem tava, às vezes, numa previdência mais arrojada, agora pode voltar à previdência de renda fixa, que tá pagando ali mais de 1% ao mês, com uma tranquilidade de uma renda fixa. Então, você tem essa flexibilidade de poder fazer essa gestão do seu próprio capital de previdência ali. Não ficar à mercê de governos, de regras, de STF, que pode mudar a qualquer momento ali. Então, você tem essa segurança um pouco maior. Ô, Rafa, mas aí é um pouco complicado, né? O brasileiro, de uma forma geral, ter toda essa educação financeira. Pra você é algo muito natural, é sua profissão, é seu dia a dia. Você estudou isso por muitos anos, mas pra muitos brasileiros, o bicho pega, né? Na hora de, meu Deus, renda fixa, renda variável, juros, não sei o quê, não sei o quê. Via de regra, é uma receita de bolo, vulgarmente falando. Tem um caminho pra você ensinar, olha, vamos aqui, se você quer se aposentar, daqui a alguns anos, vamos por aqui. Alguma orientação. É, a gente, como não tem tanto, talvez, ah, tem uma dificuldade em escolher o que é melhor pra mim, o que não é melhor, vamos pelo básico, vamos seguir ali algo mais tranquilo. Olha o conservador, o que é que você está acostumado, às vezes não conhece tanto a partinha da variável, tem um receio, ah, ações. Então, você pode seguir de uma forma tranquila, numa renda fixa mesmo, que é o mesmo perfil do INSS ali, é um fundo de investimentos mesmo, que vai estar aplicando o seu recurso em alguns ativos de renda fixa que você vai ver sempre subindo um pouquinho o seu capital, que já é melhor do que um fundo de previdência que você consegue se aposentar com valores maiores, tem a facilidade de poder, de alguma emergência no meio do caminho, poder trabalhar, resgatar também e utilizar pra alguma outra função, mas pensar em aposentadoria vale muito a pena isso também. Uma outra coisa que é uma vantagem boa que as pessoas não sabem também, que a previdência privada não entra em inventário. Ah, depois não vai dar briga. Não dá briga, você já consegue direcionar pra quem você quer deixar ali, ah, pro meu filho... Fica pra herdeiro, que eu já defino. Exatamente. Então, é um outro benefício que a gente usa muito também pensando em sucessória. Então, quando a gente monta uma carteira de investimentos, pelo menos 20%, a gente gosta de deixar em previdência por conta dessa facilidade de movimentar a previdência e da questão de sucessória. Aconteceu alguma coisa comigo no meio do caminho, esse dinheiro não vai travar, não vai pra inventário, pagar as custas de inventário, ele vai direto pros meus beneficiários ali. Só que aí tem algum momento da vida que... O limite de idade em que essa pessoa pode direcionar o dinheiro pra uma previdência privada justamente pensando nesse risco? A previdência ele pode colocar se ele quiser acumular até os 100 anos, ele escolhe a idade que ele quer colocar. Uma coisa que a gente faz muito também é usar a previdência como um instrumento, não usar ela pra se aposentar. Por quê? Quando a gente usa ela como instrumento, ela tem os benefícios fiscais, que você acaba pagando menos imposto de renda. Ah, cheguei na minha idade de aposentar lá, meus 65 anos, quero me aposentar. Tá, já tem um recurso na previdência. Vamos trabalhar ele num outro tipo de investimento que te dá uma renda mensal maior do que a previdência daria? Então é isso, porque a previdência ela vai calcular o que você tem e vai fazer uma previsão de quanto você vai receber. E lá no final você vai escolher, eu quero uma renda fixa, quero receber um valor fixo mensal, quero receber um valor indeterminado até o final da vida, vitalício. Então tem um modelo que você vai escolher como você quer transformar aquele patrimônio seu em renda. Mas geralmente a gente fala, faz mais sentido às vezes você colocar num outro investimento que te dá uma rentabilidade maior que você consegue mensal, um mensal maior do que a própria previdência daria. Certo. O Rafa, a gente está falando de uma situação que às vezes muitos trabalhadores, muitos pais e mães de família vão se deparar e falar, mas não sobra dinheiro. Eu não tenho de onde tirar dinheiro para esse tipo de investimento. A gente está falando de um capital que precisa ser investido. Um valor muito absurdo, exorbitante, fora da nossa realidade? Não, não. Hoje a partir de R$100 você já consegue começar a comprar a sua aposentadoria. Eu falo assim, compra a sua aposentadoria. A gente às vezes precisa mentalizar alguma coisa na frente para se tornar mais fácil a gente conseguir atingir os objetivos. Então você faz lá, tem a regularidade de colocar todo mês, sei lá, seus R$100, uma previdência. Aí tem as condições que eu te falei, que você tem um benefício de restituir imposto também. Para quem às vezes faz uma declaração completa e paga imposto, você pode reduzir, receber mais recursos que você pode usar para reaplicar nela de novo. Então, ou seja, você consegue chegar até mais rápido nos seus objetivos, porque você está deixando de pagar mais imposto. Por falar em objetivo, Rafa, eu tenho aqui duas, não, três, três situações, rapidamente para a gente exemplificar, porque pode ser a realidade da nossa audiência. Primeira delas é, tenho 25 anos e pretendo deixar de trabalhar aos 50. Qual o caminho seguir? Como eu falei, a previdência pode se tornar um instrumento para essa estratégia de aposentar com 50 anos. Ele tem aí 25 anos de prazo, é um bom tempo, é um longo prazo para os investimentos. Então ele pode trabalhar com investimentos, talvez com um pouco mais de volatilidade, para conseguir valores maiores lá na frente. E aí a gente vai trabalhar uma carteira diversificada ali de previdência, para ele entender com quanto ele quer se aposentar, ele precisa saber também, é importante esse dado. Eu preciso me aposentar com a RENSA de R$5 mil, R$10 mil. Então a gente vai definir, em cima disso, o valor que a gente vai precisar acumular. A gente consegue trabalhar a estratégia de aposentadoria dele. Então é um trabalho que a gente faz também de planejamento de aposentadoria. Então ele pode trabalhar com 20, 30, 40% em uma previdência, e talvez um pouco mais em alguns outros ativos de investimento também. Mas a previdência acaba sendo um instrumento para ele atingir esse objetivo dele e se aposentar com 50 anos ali. Certo. Segunda situação. Eu tenho hoje 35 anos e já tenho um filho pequeno. É interessante previdência privada para o meu filho, visando a faculdade dele aos 18 anos? Sim, sim. Com certeza. A gente faz muito isso também por conta... Você tem aí um prazo longo também, acima de 10 anos, a previdência se torna mais atrativa. Ainda por quê? Você reduz o imposto sobre esse valor que você acumulou. A partir de 10 anos, o imposto de renda, se você escolher uma tributação regressiva, ele cai para 10% sobre o ganho, por exemplo. Então você já tem a menor alíquota de imposto que no Brasil existe. Então já é uma vantagem. E aí lá na frente, quando ele for fazer uma faculdade, ele já tem esse recurso para poder utilizar ou fazer um intercâmbio. Ele depende muito da necessidade de cada um. Então como você tem prazo e você tem esse pensamento de já deixar algo pago, você tem que desembolsar tudo de uma vez lá na frente, você já vai pagando agora, esse dinheiro já vai rendendo. Então você acaba, de certa forma, colocando menos do que chegar lá na frente e colocar tudo de uma vez, porque esse dinheiro trabalhou pra você nesse período aí de 10, 12 anos, da idade da criança. Então você tem esse dinheiro trabalhando esse tempo todo pra você. Ou seja, lá na frente você vai ter mais recursos que você fazer um único aporte lá na frente. Com certeza. Então por isso, pra quem pensa que tem filhos, é importante pensar nessa questão também. Porque o tempo passa e isso é inevitável. Última situação. Não, essa era a minha última situação. Eu só tinha essas duas separadas. Rafa, eram essas as duas situações que eu tinha separado. E por fim, eu gostaria de saber por que a Previdência Privada, ela é tão popular e tão citada como um bom investimento. Porque ela de fato é. É, não, ela é um bom investimento, é um desses motivos que eu acabei dizendo. Você tem questão de imposto, você pode ter o menor imposto hoje exercido no Brasil, pagar o menor imposto. Você tem o benefício de declarar o imposto de renda e abater, receber mais IR ou deixar de pagar mais do que você já paga hoje. Então a gente usa isso como um instrumento pra facilitar isso. A questão de você ter a facilidade de portabilidade, de trabalhar essa Previdência, dependendo do cenário de mercado, poder elevar e aumentar a rentabilidade, então se torna muito mais atrativo por conta desses fatores. E não fica à mercê de regras, de leis que a gente a todo momento está sujeito a alterações ali. É não terceirizar as nossas escolhas. Exatamente, exatamente. Rafa, muito obrigada. Sempre um prazer de receber aqui em casa. E vou falar mais uma vez, estou te devendo uma visita no seu escritório. Por favor. Em breve irei e vou levar o senhor, meu noivo também, pra gente tomar um rumo nessa vida. Por favor, vamos lá. Vamos fazer uma Previdência. Uma não, duas. Duas. Isso mesmo. Rafa, obrigada, viu? Obrigado, que agradeço. Tchau, tchau. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta aqui em casa tem Mário Verjamp, que hoje dizem hashtag TVB. Por aí, é bem rapidinho. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. A vida não te dá garantias, por isso você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Estou aqui na João Silva 311 para te apresentar a Vanja Mello, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas. Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente. Vanja, fala pra mim, por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos, porque eu já atuo em vários segmentos. Financiamento, locação, venda e o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário. Aqui você vai estar segura, um ambiente muito agradável, aconchegante, com profissionais maravilhosos, bem treinados. Estamos de volta com a Casa é Sua desta quinta-feira, sua linda. Peraí, vamos de beijo antes de eu chamar minha amiga Mari Verdun. Deixa eu mandar beijo aqui, ó. Marmitaria, tem até Marmitaria ligada aqui na nossa live, a Marmitaria RS Martins Monteiro. A Francinete Lima, direto de onde? Direto de Marmitão. Ah, manda um marmitão pra nós. Alô, arroba Marmitaria RS Martins Monteiro. Ricardo, nosso cinegrafista, está pedindo um recebidos do dia. Uma marmita. Não tem nem vergonha nessa cara esse menino. Ó, quem mais? A Francinete Lima. Boa tarde de Cianorte, Paraná, minhas lindas. Beijo pra você, Fran. Fran que sempre tá aqui conosco. O Ivanilso da Silva Borges também dando boa tarde. Excelente tarde pra você, meu querido. Luísa Ramos, Antônia Fátima Alves, Sandra Carvalho, Reginaldo Bonini. Todo mundo aqui, ó, ligadinho na nossa live do HZ Sua, no nosso arroba JPNUSMS. Se você também tá ligado, não mandou ainda seu beijo, manda pra eu poder retribuir o seu beijo aqui. Gente, que entou, né? Pois é, e o que nós fazemos às quintas-feiras? E eu não vou dançar, não vou passar essa vergonha aqui ao vivo. Às quintas, nós postamos foto antiga nas nossas redes sociais. É dia de TBT. É dia do nosso quadro, hashtag TBT comigo, a Mari Verdun. Bora lá, então. Roda a vinheta, produção. Quintou! E a pergunta de toda quinta-feira é... Já postou seu hashtag TBT? Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Eu já. Você postou? Ah, eu postei. Que lembrança foi. Aquelas inquietinhas, assim, sabe? De figurinha? De figurinha. É uma foto, lembra? Uma foto bebendo suco de cevada. Ah, porque você bebia suco? Ah, suco de cevada. Entendi. Sim. Aonde? Que ano foi isso? Esse ano. Ah, foto recente? Foto recente. Ah, não, tem que postar foto antiga. Não, calma. Foto de quando a gente não tinha cabelo bom, quando a gente tinha cabelo... Olha, olha que tem muitas fotos, assim, amiga. Foto de quando a gente era magrelinha, menininha. Eu tenho muitas fotos, assim. Então... Quando o cabelo ainda era preto. Ô, amiga Mari, é o seguinte, quinta-feira que vem eu quero uma foto sua aqui no hashtag TBT. Minha? Antiga, assim? Antiga, do arco da véia. Meu Deus. Tenho até medo. Eu vou até aproveitar e fazer uma retrospectiva, né? Porque eu vou fazer aniversário neste mês. Vocês estão entendendo, o pessoal que tá aí em casa? Ia ser tão meio nostálgica. Por quê? Porque esse é o meu último ano na casa dos 20. Eu vou fazer 30 anos. Mas 30 é o ano que vem, né? Agora, este ano, eu vou fazer 30 anos. Nossa, amiga. Alô, você de casa que tá no seu boleto. Alô, você. Alô, você. Pode mandar bolo, pode mandar bexiga, pode mandar presente, porque este ano eu vou o quê? Merece. 30. Merece, amiga Tati. 3.0 total flex. Não parece, mas merece. O rostinho de 15, o corpinho de 18, a maturidade de 12. É sobre isso e tá tudo bem. Mas o emocional é de uma senhora de 84 anos. Então, eu tenho que confirmar também que eu também estou nessa idade aí. Brincadeiras à parte, vou fazer 30 anos este ano. E eu, assim como você, sou da década dos anos 90. 90. Ai, que tempo bom. Anos 80, anos 90. Molecada de hoje não sabe de tanta coisa que a gente passou. Nossa, não sabe. E não vai saber. E não vai saber, não vai vivenciar. Não vai. Hoje é essa pegada do hashtag TBT. Hoje é anos 90. Você falou que tá nostálgica, eu também, inclusive. Esse TBT tá. Inclusive, eu estava ontem fazendo, gente, o que eu vou fazer no hashtag TBT? E aí, plim, plim, acendeu uma luzinha. Anos 90. E aí, eu te pergunto, você tomava muito remédio quando você era pequena? Remédio, não. Remédio, o quê? Ó, vou te falar uma coisa. Remédio. Quando eu vinha assim, ah, então aconteceu o quê? Era balinha de tic-tac. E a gente era enganado. É verdade. Só que o que a gente fará passava. É verdade. O que eu tomava, meu irmão mais do que eu, mas eu tomava, era biotônico-fotão. Vitamina, temos também sobre, no nosso TBT de hoje, temos também biotônico-fotão. Vamos aproveitar e pedir pro pessoal de casa comentar na live o que que vocês tomavam. De vitaminas, remédio. O que que lembra? Então, bora lá. Vamos começar? Vamos. Comece, puxa a fila. Eu vou ficar de olho na live. Quero começar com o primeiríssimo, assim, não tinha como não começar com esse, que só deu lembrar. Já me dá um negócio aqui no estômago, se não tá entendendo. Emulsão de Scott. O que que é isso? É uma vitamina. Ó, tá vendo esse homem com peixe aí atrás? Toda vez que eu passava lá naquela avenida, na BR, lá, na frente da... Na Arena Mix? Não, na frente da exposição ali, sabe? Tem um homem que ele tem um peixe nas costas. E pra isso é aquela loja de departamento que a gente não pode falar o nome. Exato. Então, eu lembro dessa vitamina. Isso é uma vitamina, amiga, que ela era indicada pra prevenção de tratamento de doenças que resultam de carência de vitamina A e D. Ai, meu Deus. Mas tem coisa de peixe. Ai. Nossa, olha... Só de lembrar o sabor da repia. Pelo amor de Deus. Depois que começou aí a colocar sabores, tipo assim, laranja, sabe? Mas não mudava muita coisa, não. Quero saber quem aí de casa já tomou emulsão de Scott. Eu já. Não, minha mãe. Minha mãe me dava tudo. Ana Marisa, sempre comprando. Sempre. O próximo, eu lembro vagamente da propaganda, que é o Anapion. É um enxaguante bucal dos anos 90. Hoje nós usamos o que? É o Colgate, né? Colgate, é. Listerine. Isso mesmo. Muito obrigada, Ricardo. Listerine e Anapion. Eu lembro vagamente, assim, da propaganda. Comercial. Comercial, exatamente. No horário nobre da televisão brasileira. Pois é. Gente, não... O que mais? Não sei que gosto será que tinha isso. Não sei, nunca provei também. Eu não gosto muito. Bom, próximo nós temos aqui, mertiolate. Ai, clássico. Clássico, mas esse era o que ardia. Esse era vermelhinho e ardia. É o que pegava fogo. Eu tinha mania... Eu tinha mania, não. Tinha que passar e já ia soprando. Eu brincava na rua, chegava ou com o tapão do dedão... Pra fora. Ou com o joelho ralado. E a minha mãe já via com o vidrozinho, assim. Mas a gente falava mercúrio. Eu não sei se na sua casa falava também. A gente falava mercúrio. Mas mercúrio era outra coisa, não é? Minha mãe... É, eu acho que era outra coisa. Mas minha mãe sempre falava mercúrio. Iodo também. Nossa! Eu preferia ralar de novo. Era do IMEA. Exato, exato. O que é isso? Leite de magnésia? Leite de magnésia. Mas isso até hoje é vendido. Minha mãe toma. E é pra quê? Minha mãe toma quando ela tá assim com azia, é... Azia, melhorar a digestão. Eu vi que ele serve até como laxante. Mas nunca tomei. Ai, não sei. Não tem, não sei o gosto. Eu sei que ele é muito branco. Mal não faz, pode tomar. Morrer não vai. Não, não vai. É natureba, leite de magnésia. Tá liberado. E é baradinho. Bom, próximo aqui... Nossa, esse aqui é remédio pra tudo, gente. Minâncora. Minâncora. Ó, é remédio pra espinha. Também é vendido até hoje. É vendido até hoje, né? É remédio pra espinha, é remédio pra axila, pra... Como é que a gente... Mal ou dor, não pode falar? Subaqueira. Subaqueira. Pode falar? Subaqueira. Pra quem tem CC? O que mais? A mancha, tudo as pessoas... Ah, não sei o quê. Minâncora. Ah, machuquei. Minâncora. Bateu aqui, tá... Minâncora. Tudo é minâncora. Nunca vi desse jeito. Minâncora já usei bastante. Próximo. Esse eu usei. Vai. Violeta Genciana. O que que é isso? É pro cabelo? Eu coloquei no cabelo. É, pra quem faz loiro, não é? Não, mas esse daí era utilizado antigamente nos anos 90, pra bichinho geográfico, sabe? Eu nunca tive bicho geográfico. Eu também não. Bicho de pé, você colocava num balde de água quente, pingava esse daí e ia. Tinha um outro também, eu não sei se era esse, que era pra catapora, que ficava também roxinho. Roxinho, mas era um comprimido, né? Ah, era um comprimido. É verdade, não era o mesmo. Meu diretor, já que estamos no tempo, pula pro último, então, que é o escabim, por favor, porque esse não... E esse pentinho? Não tinha como, isso deixou, a criança chorava, a criança que já via isso chorava, porque o escabim ardia até, não sei o que, e ainda tinha o pente fino que arrancava o cabeludo. Eu preferia neocídio quando minha mãe passava. Mas era caro. Mas, e também era de barata, né, nega? Era de matar inseto. Então, minha mãe, mas aí, minha mãe, não, e minha mãe passava o pó no cabelo, amarrava uma fralda, eu sentia a boiada correndo aqui, assim, ó, que eles estavam morrendo. Eu já sentia, gente. Eu já sentia. Mas é isso, já que estamos no tempo. Existe piolho ainda hoje? Como que existe? Será que essa molecada sabe que é piolho? A mãe vinha aqui, ó, e vinha falando assim, eu não quero você mais perto da fulana. Não, é, desse jeito, não, e a mãe arrancava 3 quilos de piolho e você ainda chegava no outro dia carregado. Eu não sei. Deu nosso tempo, meu Deus. É hora de dar o tchau. É hora de dar o tchau. Tá bom, já entendi o recado, meu diretor. Só antes de dar o tchau, responder a Laís, que mandou aqui mensagem perguntando qual é o dia do aniversário. Tá chegando, Laís, é dia 19, domingo, dia 19 deste mês de julho, não vai esquecer, hein? Traz presente, Laís. Dá tchau, no um, hein? No um. Um. Beijo. Tchau. Apoio. Estrela Casa Decor.